Saia daqui, seu... Vá atazanar outra pessoa, seu malandro! Se você aparecer aqui novamente... Eu nem sei o que faço! Agora chega. Eu tenho que achar outro otário pra enganar. Opa, opa. Perfeito. Quando o dono ligar esta banheira... Alegarei ferimentos físicos... E exigirei os meus direitos. Quer ser bom? Vai na minha! O que está querendo fazer comigo, ô pica-pau? Praturou a minha espátula Sem falar nas costelas quebradas O que estava fazendo debaixo do capô do meu carro? Eu estava ajustando a rebimboca da parafuseta Eu estava prestando um favor ao senhor E é assim que o senhor me paga Oh, Deus! Oh, agonia! Oh, dor! Eu pretendo processar Vai se ver com o meu advogado, hein, oh? Vai me processar? E vou pedir uma indenização monstro Não, não, calma aí, eu sinto muito Pode vir para a minha casa e se limpar Eu vou tentar compensá-lo Obrigado, otário Quer dizer, amiguinho Oh, seu jaca-urubu O senhor está aí há dois dias Será que eu posso usar o banheiro ainda? Manda lavar esta toalha Eu vou usar o que eu achei Enquanto a minha roupa seca A minha roupa? Aqui, ô, jaca-urubu Eu cuidei de você Agora que você parece que já melhorou É hora de cair na estrada O quê? Oh, pica-pau Mal superei meu trauma físico E agora você me causa este desgaste emocional Só vale custar mais em um processo, filho Não, não, não Esqueça o que eu disse Tá bom, eu esqueci Mas eu ficarei aqui mais um pouquinho Tá bom Mas agora temos novas regras Saia de perto da minha roupa E tudo que você comer vai ter que pagar Ah, é? Você é quem manda, chefia Vou jogar um pouquinho de doce Um pouco de tinta mágica Uh, parece bom pra se comer Especial pra um pica-pau idiota Ah Ha, ha Malandro, ficou uma beleza Hum, maravilha Nada como um boinho e um bife Ih Hum, tá meio úmido e grudante Agora já chega Ei, sai daí Temos que conversar Eu tô no telefone, rapaz E eu preciso terminar minha pedicure também Eu não vou ficar aqui a noite inteira Mas não me diga Esta não é a sua casa, sabia? Mas é o meu banheiro, olha Sai daí agora Eu tenho que fazer minhas necessidades Eu tenho que ir, Olaf Liga mais tarde Mas vai cobrar, viu, filho? Quem é tão importante na Dinamarca Que tem que passar a noite inteira no telefone? Ah, ninguém especial É que eu adoro o som da língua dinamarquesa Ai Meu banheiro Ele destruiu o talho, meu banheiro Ai, e é melhor mandar consertar tudo Vou dar uma festinha esta noite Não pode me expulsar daqui Eu tenho os meus direitos, hein? Ai, 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 ai Se me agredir, vai encana por crueldade com os animais Olha o Ibama O quê? Esqueça a indenização Pode pegar prisão perpétua Eu sou uma espécie ameaçada, você sabia? Perpétua? Seu safado devedor de aluguês Ai, desculpa o mau jeito, amigo É assim que eu trato inquilinos indesejáveis como você Conheço alguém que merece você, sabia? Ai, agora é de volta, meu banho de beleza Ah, permita-me Eu vou levá-lo de volta à banheira e preparar um ótimo banho Prontinho Ligue pro seu amigo lá da Dinamarca Mas com certeza Tá aí, tchau, tchau Pode entrar Ô, Zeca Urubu Eu vou sair em turnê de golfe Tem mais Eu vendi a casa E a nova senhoria disse que já conhece você Lembra-se da senhorita Minnie, não lembra? Não Ela não Pelo amor de Deus, não Não Ela é um cão chupando manga Não faz direito, não Quartos para alugar Mais uma grande exibição de esqui, pessoal O grande astro esquiador sueco está prestes a quebrar o recorde mundial Oh, que bom, que bom Adoro esqui Nada no mundo me dá mais alegria Mas o que acha que está fazendo? Como é que alguém assiste um esporte fora de moda como o esqui? Eu estava assistindo Ah, você está fora de moda? Tire suas mãos de mim É melhor assistir, pica-pau Esqui é o esporte da terra do meu pai Ah, está mais para o esporte da terra do seu avô Surfe na neve é que é legal Esqui é o melhor esporte Surfe na neve Esqui Ainda digo que o surfe na neve é melhor Ainda não decidiu qual o melhor método para descer uma montanha de neve? Você devia se inscrever para a nossa prova A corrida em queda livre até a base da montanha Será a melhor experiência da sua vida E o que temos aqui para você? Bom, o primeiro a chegar na base leva 50 pratas E um ano de fuma grátis E um firme aperto de mão Isto vai calhar o seu bico para sempre, chapa Eu desafio você na corrida E eu topo o desafio Linha de lá Temos aqui dois animados competidores que esperam definir a disputa de quem é o melhor Esqui, esqui Surfe na neve Entretanto, há outro competidor que mantém-se fiel ao velho tobogã na neve Oi, meu chapa Tobogã na neve Eu aposto que essa diferença será tirada no trajeto Então, vamos lá, em suas marcas Nilôncio, sua bota desamarrou Tchigurri para mim, pica-pau Preparar Pica-pau, devolva Aqui está Agora Hum, o que é isso? Oi, meu chapa Ah, o que você está olhando, perdedor? Puxa vida Preciso de mais para a vina Se quer deslizar melhor, darei o que há de melhor Esta cola vai resolver tudo Esqui ande vou Esqui ande vou Vencerei o pica-pau E ele vai versar Puxa, com movimentos assim, devia tentar um surfe na neve, Leócio Eu sou o esquiador Vou lhe mostrar as manobras Ao menos estou a salvo Pode apostar que sim, esquiador Eu acho que fiz uma volta errada Oi, meu chapa Valeu, colega Quero ver o Leócio sair dessa Ah, curvas difíceis Mas eu sou bom em curvas Ah, ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ô, pica-pau Sim, alô Aqui é o Leócio Lembra daquele favor que você me devia? Sim, eu quero que cuide do pica-pau para mim Entendeu o que eu quero dizer? Negócio fechado Ah, almôndegas suecas Você vai saber o que é bom pra tosse e pica-pau, sacou? Eu sou muito bom E eu sempre me supero, eu sou o melhor Ai meu Deus Atiradores suecos Tchauzinho Ei, por que será que estão rindo? Oi meu chapa Que bom, a linha de chegada Chegada Outra grande vitória do tobogã Então diga, como é o tobogã comparado com o ski e surf na neve? Eu já disse, o maior esporte do mundo é o tobogã na neve Nada supera, nada chega tão perto da perfeição Quantas vezes eu tenho que dizer com isso na cabeça Um tobogã é o melhor É a minha grande paixão Feliz Natal Distribuição Universal Puxa vida, amigão Como eu gosto do Natal O papai eu pedi um novo par de tacos de golfe A Winnie eu pedi uma TV tela grande com tela plana A Not Ready Splinter eu pedi... Not Ready Splinter? Ai, eu esqueci dos presentes deles Já estão indo Versão brasileira Herbert Richards Ei, lembrei bem a tempo Opa Embrulhamos presentes de graça? Puxa, venho bem a calhar Trocar os presentes por pedras É o melhor golpe que eu já imaginei, Twiggy Mas é Natal, patrão Eu estou farto de dar duro As pedras são pesadas Eu tenho a para de papel Cala a boca, velho, outro cliente Parece coisa para duas pedras Embrulham de graça, não é? Claro Serviço mais do que gratuito Para os bons clientes, não é verdade? Por favor, papai Noel Eu quero algum ungüento para as minhas asinhas Eu quero sair flanando por ali Flamando por aí O grupo veio lá de cima Com fama de dançador Opa Nossa Eu poderia jurar que havia uma pedra naquele embrulho Talvez uma assim Dura e pesada, pita-pau Meus presentes! Ah, não É o abominável homem das neves Cala a boca e toca Já toma Nanico, vou comer uma pizza de paletone de Natal Pode contar toda a grana para mim Não, não pode sair, patrão A gente tem que ir para a cama Que é para o papai Noel poder chegar Quantas vezes eu tenho que dizer? Acabamos de roubar o presente dos outros Por isso o papai Noel não vai vir nos ver este Natal E nem nos outros E o Karen Se o Nanico quer o papai Noel Então ele vai ter o papai Noel Tomara que papai Noel não ligue para esse chulé Ho, ho, ho Feliz Natal Papai Noel Papai Noel É mesmo você Com nariz de cereja Barba branca E uma barriga cheia de cheléia Legal, o que você está pensando que eu... Mas, hein? Ho, ho, ho Por que você está acordado, meu rapazinho? Eu já estava indo dormir, papai Noel Mas antes eu queria... Nada disso Papai Noel tem muito o que fazer De Natal eu quero um sabão especial para lavar dinheiro Uma noidade do curso de formação de escroques Agora eu tenho que achar os presentes do Nothead e da Splinter Eu quero cartas fáceis de esconder para quando eu jogar pôquer Eu quero um jogo completo de chaves mestras Quero um batidete combinado Quero uma roupa especial de mergulho Eu quero entradas para os jogos de verão Eu quero um cãozinho de pelúcia Eu quero um laser Guiado por satélite Eu quero ter o dom do voo Eu quero muitos doces Um aparelho legal de som Uma bola bem bonita Uma maravilhosa bicicleta Agora eu sei por que que papai Noel só vem uma vez por ano Eu quero também um carro para escapar correndo É Papai Noel Mas onde é que está o senhor Trenó com as suas oito renas voadoras? Minha nossa, tem razão Eu não acredito Venha para o meu trenó Eu falei para o patrão que esse bairro não é seguro E agora, Nanico? O que o papai Noel vai fazer? Ah, eu posso roubar um trenó novo E posso até puxá-lo para você Mas você é tão pequenininho Eu aposto que não puxaria nem digamos esse... Esse trenó aqui É claro que eu posso Nanico, tá fazendo o quê? Tô ajudando o papai Noel Mas este não é o papai Noel não É, quem disse? Ele só tá tentando levar a nossa grana Nada disso, patrão Ele é mesmo o papai Noel E você disse que ele não viria Nanico, se você roubou tudo isso Nós temos que devolver se quiser receber algum presente do papai Noel Não dê ouvidos para ele, pouca sombra Eu dou a você o que você quiser Eu quero presentes de papai Noel Peraí, eu sou uma vida de aquário Para esse negócio aí Vamos, Urubu, seu sapato Seu saco de pulgas Vamos O piloto de autora volta aqui Não é o papai Noel Quando eu puser minhas mãos em você Eu vou fazer churrasco de carne moída Presentes roubados de volta aos seus donos legítimos Feliz Natal, Natwagon Splinter Este vai ser um Natal muito frio Especialmente nas regiões árticas Uma coisa estranha Papai Noel trabalhou bastante este ano A rota de entrega das alegres renas Irá levá-lo ao redor do mundo Com paradas em locais quentes Como as Bahamas, Saint-Tropez e Bora Bora Imagino que todos gostariam Este passeio neste Natal Polo 6 Polo Norte Papai Noel faz a lista Mas como auxiliar morna Fábrica de brinquedos É meu dever, Natalino Checar tudo duas vezes Levado Levado Quietinho Ora, vejam só O pequeno Rob Ganhará este brinquedo Puxa, coordenação motora Nunca foi o meu forte O melhor deste brinquedo É a alegria que dá Quando se para de brincar É melhor eu voltar ao trabalho Se quiser ajudar o Papai Noel A bordo do trenó este ano Ora, ora, meu amiguinho Papai Noel não permite que se veja o presente Antes do Natal Eu lamento Mas terá que esperar debaixo da árvore Ou botar o sapatinho lá na janela Vão dizer pela última vez Este saco não é para curiosos Vão mandar este pinguinzinho daqui pro Polo Sul A época de férias Não é a melhor para darmos corridas Smedley Smedley Smedley, onde está você? Ora, Smedley Não há tempo a perder em serviço Há muito o que fazer Precisa terminar a lista de presentes Enquanto me apronto para a viagem À meia-noite Sim, sim, senhor Noel É pra já, senhor Preciso ser mais que inteligente agora Se quiser dar o passeio com o Papai Noel Cãozinho checado Não é mesmo uma gracinha Patinho checado Me faz lembrar o jantar de ação de graças da Tia Mabel Tá tão magrinho Ei, pinguim Parece que este presente não combina Isto é o que nós duendes chamamos de risco ocupacional Então você é o cabeça da lista dos que não vão receber presentes, não é? Aham, este aqui é um belo aviãozinho Sim, senhor Com minha atenção aos detalhes Papai Noel certamente irá me levar para o passeio este ano Geralmente é a árvore que é podada Não eu Nem, 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 nem Vou abater aquele pinguim Ele vai ver Nossa, não! Na sua cara, pinguim! Ah, eu, eu, minhas desculpas, senhor Smedley, o que eu lhe disse quanto a brincar com os brinquedos são só para as boas crianças Agora queira voltar ao trabalho Se aquele maldito pinguim pensa que sabe do que eu sou capaz Não sabe o que espera por ele Quer dizer que ele quer o saco, não é? Ora, o único modo certo de deter um pinguim é... Com química Se eu preparar aqui uma cola super forte Ele cairá na armadilha como mosca no mel Seiva de árvore Ovo de jacaré 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 Mas parece bem cansado. Tira o resto da noite de folga. Mas... mas eu... Espere! Espere, Papai Noel! Por favor, não dê nada ao pinguim neste Natal, além de carvão! Me ouviu? Nada, nada, além de carvão! Ho, ho, ho! Feliz Natal! Anda, gente! Qual é? Eu quero ver o Papai Noel! Ai, criança, já pra casa. Mamãe tá fazendo biscoito. Vai lá, vai. Papai Noel, olha, estamos muito ocupados, eu sei. Agora é só o que eu quero. Ele espia tá aqui, ó. Sem essa, estamos esperando aqui desde o Dia de Ação de Graças. É... Você é o pica-pau? Aquele que mora em uma casa na árvore e faz... É, sou eu. Por quê? Senhor pica-pau, posso chamá-lo assim? Nossos registros mostraram que foi bem egoísta esse ano. Portanto, pensamos em lidar alguma coisa assim como... Carvão nesse Natal. Inclusive, pelo seu mau comportamento, vamos confiscar seus presentes nos últimos cinco anos. Tenha um Feliz Natal! Ai, não pode ser. Sem presentes de Natal, o que que eu vou fazer? Hum... Já sei! Se eu gravar a mim mesmo fazendo boas ações, eu garanto que volto à lista dos bonzinhos. Às vezes é preciso lutar por boas ações. Opa! Ora, ora, ora! Mas quem diria? Parece que a cerca do meu amigo Leôncio está quebrada. Eu tirei esta tábua da minha própria casa. Agora os ventos frios irão soprar e congelar os meus ossos. Mas o mais importante é ajudar o meu amigo Leôncio. E é em especial no Natal. Ah, é... Sabe, Papai Noel, quanto mais eu penso nisso, mais penso que... Aliás, percebo que o verdadeiro espírito do Natal é não ter nenhuma divisão entre vizinhos. Papai Noel, será um dever meu limpar a calçada da senhorita Minnie sempre que nevar? Nem morto, removo a neve com a mão. Tá brincando? Levaria o dia inteiro! Hein? Olá, uma entrega para a senhorita Minnie. Só um minutinho. Uma entrega, é? Ah, eu sou um gentil vizinho que vai cuidar das entregas do outro que não está em casa. Não é? Obrigado, vizinho. Não há dinheiro! Não há dinheiro! Ai! Ai! Sai! Sai! Não, não! Sai pra lá! Sai! Sai pra lá! Não! Sai, larga minha árvore, seu manuco! Esgotador de árvore! Ai, não! A senhorita Minnie vai ficar feliz. Ela não vai ter que se preocupar em reciclar a árvore de Natal depois do Natal. Hehehehe! Sabe, Papai Noel, o leão só adora luzes de Natal. Então, eu pensei em surpreendê-lo com isso aqui. Peraí que eu devolvo num instantinho! Ei! Mas pra que servem os amigos, hein? Ah! Tcharam! 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 Ih! Ai! Fogo! Ah! 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 Eu... Eu... Eu queimei a casa do Neoncio! Ah! Ah! Não! Ai! Não! Não pode ser! Olá! Lembra-se de mim? Já nos conhecemos! Puxa! A ideia não funcionou com você! Mas... Eu... Pica-pau, meu chapa! Tudo o que fez foi tentar parecer gentil para merecer seus presentes! E confie em mim! Isso não o fez parecer gentil! Não! Tcharam! Espera! Espere apenas pelo chefe! Chegará em cinco minutos! Cinco minutos? Ah! Uhul! Novinha e folha! Ei! Ei, Papai Noel! Tô aqui, ó! Oh, meu chapa! Sou eu, pica-pau! Oh, 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 oh! Papai Noel! Você me salvou, pica-pau. Eu acho que eu meti meu bico onde não era chamado, Papai Noel. Oh, mas o seu coração estava no lugar certo. Foi a ação mais altruísta que já vi em toda a minha vida. Sabe, parece que eu estive errado durante todo este ano Tenha um Feliz Natal, Pica-Pau Maravilha! Papai Noel é demais! Não acredito! Feliz Natal, Papai Noel! Feliz Natal para todo mundo! Olha só! Vai dar uma foto incrível! Versão Brasileira Hertha e Riches Nossa, eu tenho que me barbear Ei, peraí! Eu não tenho barba Nossa! É o Pica-Pau das cavernas de um milhão de anos preso no gelo Parabéns, Sr. Pica-Pau! Você descobriu o mais antigo e conhecido ancestral, o Pica-Pau das cavernas Essa é a descoberta arqueológica do milênio Eu vou ser rico e famoso! Oba! Mas como é que eu vou levá-lo para o museu, hein? Mas picadinhas resolvem! O que é que é isso? Ah, não! Se esse cara fugir, lá se vai a minha fome e fortuna! Ah, não vou te machucar, não! Eu só tô tentando ajudar! Comida? Ah, tá bom! Mas para de estragar o papel de parede, ô doidão! Passagem, por favor! Ah, não! Eu não tenho passagem para você! Você vai ter que se esconder! Ah, uma passagem para o Pica-Pau viajando só, sozinho! Quer que eu ajude a guardar a bagagem? Ah, sempre guardo ela aqui! Boa noite, senhor! Agora já chega! Ih, boa ideia! Vamos arrumar umas roupas e a gente resolve o problema! Nada mal! Agora é minha vez! E agora, vamos comer! Vamos comer, vamos comer! Vamos comer! Tomara que esse sujeito me faça rico! Passagem, por favor! Vamos dar o fora daqui! Vamos dar o fora daqui! Senhor Pica-Pau, mas que surpresa! Pensei que estivesse viajando sozinho! Ah, pois é! Esse aqui é meu, 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 meu tio! Ah, sim! Ah, é um tio! De um país muito distante! Tem muitos Pica-Pau agradáveis lá! E muito limpos! Um charme total! Charme! Eu viajei por todo mundo e nunca lamberam a minha mão antes, cavaleiro! Posso? Posso? Todos deveriam conhecer o seu titinho! Chega de galanteios agora, senhor Pica-Pau! Agora, presta atenção! Posso? É, pode! Não consigo ganhar nada! Chega, tio! Acabou! Ganhamos, olha! Ganhamos! Legal! Maneiro! Agora, nós vamos jantar! E ver se se comporta! Ah, não tem jeito! Com você, tudo é brincadeira, né? Tudo é brincadeira! Tudo é brincadeira! Sim, eu concordo inteiramente! E você não acha extremamente enfadonho? Jogar pelas regras o tempo todo? Legal! Tia! Oi! Oh, você! Uma brisa de ar fresco, meu querido Pica-Pauzinho! Vamos comer uma sobremesa primeiro e jantar depois! Seu sabotador social! Seu sabotador social! Vocês ficaram malucos? Já chega! Oh, isso é engraçado! Oh, isso é engraçado! Já chega! Assim a gente vai ser expulso desse trem! Ah! Você! Eu sabia que era encrenca! Ah! Opa! Vamos sair fora, rapaz! Oh, não! Aí! Ah, vambora! Oh, ele quer ficar! Ele é a vida dessa nossa perda! E fique longe deste trem! Posso ver a sua passagem, Pica-Pau? Oh, oh, oh! Ele está comigo, senhor! Ponha a passagem dele! Ponha o jantar! Ponha todo esse maldito carro-restaurante na minha conta! Depois limpe esse lugar de uma vez por todas! Para que a gente comece tudo outra vez! Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Ai, o Pica-Pau maluco sumiu! Ai! Ai, se eu pudesse pegar essa calva aqui! Ei, peraí! Oh, oh, oh! A sua clava de pica-pau das cavernas será uma grande contribuição para o nosso museu, Sr. Pica-Pau. Puxa, mas só vale isso? Já encontramos muitas dessas clavas em nosso... Se encontrar um destes, você estará feito para o resto da vida. Se encontrar um destes, você estará feito para o resto da vida.